Ao longo dos anos, o processo de aprendizagem de alunos de várias idades passam por reformulações. O objetivo das mudanças tem como propostas priorizar os estudantes. Em Belo Oriente, no Vale do Aço, uma ferramenta tem sido usada pelos professores para estimular o ensino em pessoas com algum tipo de deficiência. A Marisa fez questão de acompanhar o filho Dudu nas primeiras aulas do programa que foi implantado nas escolas municipais de Belo Oriente. A dona de casa aprovou a ferramenta didática que auxilia na alfabetização de alunos especiais. É um trabalho muito importante. É uma ferramenta que veio para ajudar todas as crianças especiais em todas as redes municipais, no estado inteiro. A criança vai se sentir inclusiva também na parte da informática. Então é um trabalho muito valioso. Minha palavra é apenas gratidão. E o Dudu aprendeu direitinho a usar o equipamento que será útil para a aprendizagem dele e dos colegas. É bom para incentivar as crianças, entendeu? Para incentivar mesmo a alfabetização. Essa nova ferramenta didática é o TICS Letramento. O equipamento inédito no leste de Minas substitui o teclado e o mouse de um computador. Possui um painel com botões sensíveis ao toque que, acionados de forma combinada, realizam a digitação de caracteres e executam comandos como num teclado tradicional. A ferramenta proporciona ao estudante o domínio de habilidades fundamentais para a leitura, produção de textos e operações matemáticas. É um meio que chegou agora para a nossa escola, mas que será muito útil para o desenvolvimento da tecnologia digital no meio de inclusão para nossos alunos com deficiência. seja ela física, cognitiva, intelectual, para qualquer deficiência, porque temos a acessibilidade ao computador. O programa visa ampliar a acessibilidade de alunos com deficiência física, motora e cognitiva. E aqui, na escola Ilda Moraes, essa sala foi totalmente equipada para receber os equipamentos. Os alunos já tomaram conhecimento do aparelho, dos teclados, e estão gostando, os familiares também. Então, avanço aí para a escola Ilda Moraes e as demais escolas, e vai ajudar muito a condição dos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Segundo a secretária de Educação de Belo Oriente, o TICS Letramento já funciona desde o fim do mês passado em todas as unidades de ensino na rede municipal. Ela conta que os professores foram capacitados para o uso do equipamento. Essas ferramentas do TICS Letramento, dentro do nosso programa EducaTICS, do município de Belo Oriente, ela vai atender especificamente os nossos alunos deficientes. Com as ferramentas, os professores podem formar pranchas de atividades específicas para cada caso do aluno. Então, um atendimento muito individualizado, onde a inclusão do processo de ensino será realmente concluída com sucesso, porque o aluno vai estar inserido nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, para o município, para as famílias, para as crianças, será extremamente importante. E para os educadores também, porque são ferramentas que proporcionarão melhores aulas, melhor desenvolvimento dos alunos. E isso faz com que o professor fique mais motivado, mais feliz e mais realizado.